Diversões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Café com Política de hoje, nós vamos conversar com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora pelo Podemos, Nelly Aquino. Nelly, muito obrigada por participar aqui conosco, né? Nesse momento de pandemia, a gente tá em live aqui com a presidente da Câmara, Nelly Aquino. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade da participação. Nelly, é um prazer falar com a senhora aqui no Café com Política mais uma vez. Aqui, Thalita Marinho, eu começo conversando com você sobre essa liminar que determinou a suspensão da reabertura da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como que você, enquanto presidente da Casa, recebeu essa notícia? Bem, Thalita, a gente não pode discutir uma decisão judicial. Vamos acatar. Essa decisão derruba a deliberação para o retorno dos trabalhos legislativos, já que a Câmara não está fechada. Retornamos o trabalho assim que cumprimos a quarentena de 15 dias. E a Câmara está funcionando, em grande parte, em trabalho remoto. Permaneceríamos assim, porém, voltando com o trabalho legislativo da Câmara, né? E essa liminar derruba a possibilidade dos vereadores cumprirem sua real função de fiscalização, de representação, impedindo o retorno das reuniões plenárias e reuniões de comissão. Sim, agora, vereadora, em relação aos trabalhos, eles ficariam prejudicados de alguma forma na impossibilidade de fazer as reuniões presenciais, as votações, análises de projetos, audiências públicas seriam realizadas remotamente? Como que isso tem sido estudado por vocês? Bem, a deliberação já prevê o trabalho remoto. Nossa orientação a todos os parlamentares é que participem remotamente, porém, nem no STF o ministro é impossibilitado de participar presencialmente. A mesa diretora não pode impor isso aos vereadores, nenhuma das casas legislativas impôs isso aos parlamentares. Existe uma orientação da participação remota. A diferença da Câmara Municipal e da Câmara Federal e da Assembleia É porque na Assembleia os deputados, cada um mora em um município, tem a dificuldade de acessibilidade A nível federal a mesma coisa, cada um em um estado e na Câmara todos os parlamentares moram aqui em BH Mas mesmo assim nós já havíamos desenvolvido um trabalho de conscientização Boa parte dos parlamentares, principalmente os de grupo de risco, participaram remotamente A Câmara já veio utilizando esse método em diversas reuniões ao longo desse mês Nós tivemos diversas reuniões discutindo com diversos setores aqui na casa, reuniões especiais E utilizamos esse método semipresencial em que alguns vieram presencialmente e outros participaram remotamente Nós temos que entender que estamos todos em um grande aprendizado Eu não posso impor isso aos vereadores Estamos aprendendo juntos a utilizar a ferramenta, a forma de utilizar a ferramenta E essa conscientização é feita aos poucos e os vereadores já estão se conscientizando E o número que estava participando presencialmente era mínimo E o número de servidores que conduziria a reunião semipresencial é o mesmo que irá conduzir a reunião completamente remota Mas essa liminar, na verdade, nos tira a possibilidade de retorno ao plenário Porque ela derruba a deliberação que previa o retorno do plenário das comissões Agora Nelly, em relação à orientação aos parlamentares Ela tem sido feita também para ações fora aí da Câmara Por exemplo, nós trouxemos na semana passada a informação de que o vereador Irlan Melo Ele que inclusive teve o coronavírus, assim como outros parlamentares da casa De que ele teria feito uma visita técnica na região do Barreiro Procurado pela reportagem, ele afirmou que teria sido um encontro rápido Mas que gerou denúncias por parte da população A senhora teme, por exemplo, que essas ações Elas respinguem, né? Entre aspas, também aos outros parlamentares Que não estão fazendo ações fora aí da casa Bem, só para explicar Não foi uma visita técnica Porque já, como as comissões não estão funcionando Não tem como aprovar uma visita técnica Ele fez uma visita como vereador Mas não foi uma visita aprovada pela Câmara Municipal Essa orientação é dada a todos os vereadores A todos os parlamentares Até porque nós somos exemplo para a cidade Porém, nós não podemos ficar na inércia No momento em que a cidade mais precisa dos seus parlamentares O povo de Belo Horizonte elegeu 43 líderes O prefeito, o vice-prefeito e 41 vereadores E hoje, tanto as instituições Como diversos segmentos E o próprio povo tem muitas dúvidas E o elo de ligação entre o povo e a Prefeitura E o Executivo é a Câmara Municipal A voz do povo é falada pela Câmara Então é impossível permanecermos com a casa Sem funcionamento do Legislativo Pois é, Nelly E o que baseou a decisão, por exemplo Ou o pedido para que as reuniões voltassem a ser presenciais Qual foi o embasamento adotado nessa questão? Bem, a nossa primeira deliberação A Câmara Municipal foi a primeira casa A tomar a decisão de fechamento Logo em março, dia 16 de março Nós tivemos vereadores contaminados Inclusive eu Alguns dias, uns cinco dias após o fechamento Saiu o resultado de exame que estava positivo para o Covid Nós determinamos o fechamento Fizemos a quarentena Constituímos um comitê Para discutir só o Covid dentro da Câmara Nossa preocupação com os servidores e com a casa É extremamente grande Nesse comitê hoje nós temos três médicos Que é o doutor Ricardo Que é o responsável pela saúde da Câmara O doutor Newton Que é vereador e médico E o doutor Bernardo Que é vereador e médico E todos os diretores e procuradoria da Câmara Fazem parte dessa comissão E todas as orientações que partem dessa comissão Vem sendo agregada e sendo implantada Pela mesa diretora A mesa diretora fez uma reunião A pedido até de diversos vereadores Para o retorno do trabalho Fizemos uma reunião Tomamos algumas decisões Foi levado essas decisões ao comitê Covid Que passou todos os protocolos necessários Para a segurança dos servidores e vereadores Que ocuparem o espaço Fizemos uma reunião de líderes Onde nós discutimos esses pontos Porém, um dos vereadores que entrou Com esse pedido de eliminar Usou o seu tempo para ficar esbravejando Aos gritos O quanto a Câmara é incompetente O quanto a presidente é incompetente O quanto a mesa e a direção da Câmara é incompetente E não colocou nenhum posicionamento Agora, a decisão não foi tomada Somente por minha decisão Como todas as decisões importantes da Câmara Foi levada para avaliação da mesa diretora Levada pela avaliação e deliberação Dos líderes da casa Que são mais de 20 vereadores E avaliada também Nesse caso específico Ficou pelo Comitê Covid Nelly, nós recebemos nos bastidores Uma informação de que Haveria a possibilidade do pagamento Da Câmara para os servidores Não ser feito hoje Parece que o pagamento já foi feito Mas algumas pessoas estariam ali Falando que a senhora estaria insatisfeita Exatamente com essa eliminar Com essa eliminar concedida pela Justiça No sábado Houve mesmo alguma tentativa De fazer uma pressão Para que essa eliminar fosse revertida Como que está essa questão do pagamento Aos servidores da Câmara? Não, porque Isso não influencia judicialmente A questão era a dúvida inicial Porque nós não havíamos tido acesso A eliminar completa E havia uma dúvida Se essa eliminar impediria o trabalho Como estaria acontecendo anteriormente Se impedisse Poderíamos ter algumas dificuldades Porque se impedisse o trabalho Impediria o trabalho administrativo O trabalho de RH E todo o funcionamento do restante da casa Porém A eliminar Só se limitou a derrubar A deliberação Sete 2020 Então os servidores Eles vão receber normalmente? Sim A Câmara tem até o quinto dia útil Para efetuar o pagamento Geralmente O pagamento é efetuado No primeiro dia útil E de acordo com as diretorias responsáveis Já estava tudo pronto Desde quinta-feira E o pagamento provavelmente Saiu hoje Acredito eu Nelly Em relação a prefeitura de Belo Horizonte Alguns vereadores Chegaram a assinar uma carta Em apoio As medidas restritivas Tomadas pelo prefeito Alexandre Calil Como que a senhora tem avaliado As decisões do prefeito E como que a casa também Tem lidado agora Em relação a prefeitura Bem, a Câmara Municipal Ela vem procurando De forma Um amplo diálogo Na verdade Apoiamos o posicionamento Até porque A cidade hoje A capital Tem um número Reduzido de mortos Graças às decisões Do prefeito Porém nós não podemos Deixar de dialogar E procurar caminhos A Câmara Municipal Nos últimos dias Foi procurada Pelo sindicato Dos escolares Pelas escolas particulares Por diversos setores Da sociedade Que querem buscar caminho Setores de eventos CDL FIENG Todo mundo quer discutir Dialogar Junto com a Câmara Para colaborar Com o executivo Para as melhores decisões Para que a gente Consiga sair Dessa pandemia Sem muitas vítimas E com um município Não tão desestruturado A cidade na verdade Hoje precisa ser ouvida E a Câmara Municipal É o canal Para que a cidade fale E a Câmara Tem sido ouvida Houve uma tentativa De ouvir o setor Empresarial Logistas Na tentativa De estudar Uma retomada Do comércio Também Mas a Prefeitura Ela tem ouvido A Câmara Municipal A Câmara tem contribuído Com as ações Para essa retomada Ou até mesmo Para as ações De combate e prevenção Ao coronavírus Presidente Bem como eu te falei Nós tivemos diversas Reuniões especiais Nos últimos dias Em boa parte delas Tivemos a presença Do executivo Participando Como o doutor Jackson Como o André Reis Maria Caldas Maíra Colares Cláudios Cada um dentro Da sua discussão Dentro da sua área Mas ouvindo Não só os parlamentares Mas como representantes De diversas áreas Essas reuniões Foram feitas No mesmo formato Em que nós Queremos reabrir A Câmara Remotamente Com a presença De alguns vereadores Que desejam participar Nós temos que entender Que dentro da Câmara Municipal Nós temos oito vereadores Que já passaram Pelo Covid E que é considerado Agora imune A doença Eles estão aptos A trabalhar Eu não posso impedir Que esses vereadores Venham até a Câmara Eu não posso impedir Que nenhum parlamentar Venha até a Câmara Agora o que vem sendo colocado De forma mentirosa E distorcida É essa preocupação Com os servidores O número de servidores Não irá ser menor Com as reuniões remotas Nós continuamos garantindo A segurança dos servidores Com o número mínimo Aqui dentro da casa Nós somos responsáveis Nós colocamos Todos os protocolos De álcool em gel Utilização de máscara Termômetro na entrada Todos os protocolos Exigidos pela OMS E pelo Comitê Covid Da Câmara Municipal Foi adequado E está sendo utilizado Se você tiver a oportunidade De vir agora Nesse momento Dentro do plenário Que é um plenário Que tem mais de 300 metros Quadrados Mesmo que todos os vereadores Venham Tem espaço suficiente Para que se mantenha O distanciamento Mesmo que venha E não virão todos Mas mesmo que viesse Tem espaço suficiente Para o distanciamento Uma galeria Que tem espaço Para mais de 300 pessoas Que seria para os jornalistas Geralmente não vem Mais de 5 jornalistas Na Câmara A acompanhar Quando vem um número Muito grande Nós pensamos Com responsabilidade A volta do trabalho É com responsabilidade Não vamos colocar A vida de ninguém em risco Porém o parlamentar Como policial Não pode parar de trabalhar Como médico Não pode parar de trabalhar O parlamentar Quando ele coloca O nome dele Para ser eleito Ele sabe do compromisso Que ele tem com a sociedade Nós não podemos ficar Dentro da nossa casa Olhando tudo O que está acontecendo Sem agirmos Como lideranças Eleitas pelo município Nós temos As nossas obrigações Sendo que a Câmara Está dando A todos os parlamentares Que queiram E inclusive pedimos A todos os vereadores Em todas as reuniões Que participem remotamente Só não posso proibir A presença dos vereadores Na Câmara E a senhora De alguma forma Pretende reverter Essa decisão Tentar uma Um novo pedido Para que a realização As reuniões Sejam feitas De forma presencial Pretende reverter Isso de alguma forma Presidente Bem a questão jurídica Fica a cargo Da procuradoria Nós tivemos Uma reunião Ontem Remota Com todos os diretores E com a procuradoria Da casa Eles já estão Tomando as devidas Providências Agora em relação As eleições Municipais Nele Há possibilidade De adiamento Uma discussão Que tem ganhado Cada vez mais força Até pelas novas expectativas Pelos novos números De coronavírus No Brasil Há a possibilidade Desta Da eleição Ser adiada Para novembro Inclusive A discussão Mais Mais recente Que está sendo Dita Que está sendo Discutida A senhora acha Que isso pode Atrapalhar as eleições Também A decisão Realmente Fica a cargo Do Supremo E a decisão Que tomarem Em Brasília Vai ser Aquilo que vai ser Realizado em todo o país Eu acho Que o momento Está muito Conturbado Para se falar Em eleições Para se discutir Sobre eleições Para se falar Em voto É um momento Muito conturbado Porém É um posicionamento Que nós Vereadores Não temos Não temos Como intervir Somente Acatar Mas é um momento Conturbado E difícil De tratar Esse É complicado Nós temos Produtos Muito maiores Por mais Que o município Que o estado E o governo federal Venha Tentando Ajudar A sociedade Com todos Esses benefícios E esses ajustes Que vem sendo Feito Nós que estamos No dia a dia Junto com a população Estamos vendo Um povo sofrendo E que já era Sofrido E sofrendo Ainda mais Nós estamos vendo Comerciantes Familiares Esses comércios Onde trabalha Pai Mãe Filhos Em que Eles estão Assim Desesperados Nunca imaginaram Viver situações Tão Difíceis Sem ter de onde Tirar o sustento Da própria casa E com isso A gente vê Pessoas da área De eventos De diversas áreas Em total desespero A gente Tem que procurar Realmente Nesse momento É sentar Com diálogo Discussão Para que nós Temos que tentar Encontrar um caminho Para resolver Estes problemas Com muita conversa Ouvindo a todos E O caminho é esse É o caminho Do diálogo Agora A questão das eleições Temos realmente Que aguardar Hora do bate pronto No café com política No café com política Hora do bate pronto São perguntas objetivas Com respostas objetivas A senhora já conhece O quadro A gente pode começar Vereadora Podemos Podemos sim Volta aos trabalhos É necessário E urgente BH e a pandemia Bem, Belo Horizonte Está sendo um exemplo Para todo o país Para todo o país Com relação Principalmente O povo de BH Cumprindo todos Todos os protocolos E evitando que Chegassem um desastre Maior dentro E maior dentro Da nossa cidade Prefeito Alexandre Calil Um grande líder Governador Romeu Zema Vem buscando De forma De construir Uma saída Para o nosso estado Que estava quebrado Governo Governo federal E a pandemia Estamos politizando Demais Uma situação Que deveria ser tratada Com mais critério Isolamento social Ou flexibilização Depende da situação E da avaliação E da avaliação Dos especialistas Os dois cabem Nos momentos certos Conversamos com a vereadora Presidente da Câmara De Belo Horizonte Nelly Aquino Presidente Mais uma vez Agradeço A participação Da senhora Aqui no nosso Café com Política Sempre esclarecedora E trazendo A tona Os esclarecimentos A respeito Dessa tentativa De retomar Os trabalhos presenciais Na Câmara Municipal Mais uma vez Obrigada Espaço aberto Sempre para a senhora Aqui Eu que agradeço E reforço Mais uma vez Aos Belo Horizontinos E principalmente Os servidores Da Câmara Não Tomamos Nenhuma Decisão Inconsequente Nem irresponsável Foi amplamente Discutido E avaliado Para que os trabalhos Fossem retomados Com segurança Infelizmente Não conseguiremos Ter o Permanece Suspenso O processo Legislativo Que tanto faz Falta para a casa Principalmente As comissões Que abrem Para os vereadores Uma discussão Mais ampla Mas em breve Voltaremos A sociedade Necessita Dos trabalhos Legislativos Da Câmara Municipal Muito bem Obrigada Nele Aquino Pela entrevista Obrigada